Para a salada eu vou usar alface americana, vou usar também alface crespa, aqui eu coloquei meio pé, tá gente? Não vou fazer muita não, que aqui em casa é só eu e meu esposo. Vou colocar também umas folhinhas de endívia, vou usar um tomate cortado em fatias. Vou usar também uma laranja sem casca cortado em rodelas. Para o molho eu vou usar sal a gosto, azeite e vinagre. Vou usar também orégano, que eu gosto bastante. Está pronta a nossa salada, olha que linda que ficou. Então é isso galera, se vocês gostaram, deixe seu gostei e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!